Era 25 de janeiro de 2019. A cidade de Brumadinho tinha acordado para mais um dia. O que ninguém sabia era que em poucas horas a cidade seria a vítima de um dos maiores crimes ambientais da história. Era meio-dia e 28 quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu. Ela foi engolida pelo mar de lama, a sirene não tocou e os moradores de Brumadinho não tiveram a chance de pensar. Os seus olhos viram tudo o que construíram serem levados pela onda. A rua do meu marido está lá, não deu tempo. Nós estávamos na rua, nós vimos, ela já estava vindo, nós correu. Não deu tempo, nada, 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 nem documento. Soterradas pelo progresso desenfreado da mineradora Vale, 272 vidas foram perdidas e histórias inteiras destruídas. Os sobreviventes e familiares das vítimas aguardam até hoje pela única coisa que ainda resta para eles, a justiça. O Rio Paraopeba foi afetado. Municípios inteiros que dependiam da água para sua subsistência foram prejudicados. Tragédia anunciada, o correto é classificar o que aconteceu como crime. Crime que hoje, depois de cinco anos, ainda continua em andamento. E por maior que seja o cifrão dessa indenização, nada vai reverter os danos causados para as famílias que foram devastadas. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o Dom Vicente Ferreira, presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele atuou em Brumadinho no momento do rompimento da barragem da Vale, que está fazendo, está completando cinco anos nessa semana. E é muito importante, a gente vai falar sobre isso, sobre as consequências que ainda essas vítimas, familiares das vítimas, estão sofrendo até hoje. Dom Vicente, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL, em detalhes também. Oi, Gabi. Para a gente é sempre uma oportunidade expandir essa voz em nome de todos os atingidos por esse crime tão, que é considerado um dos maiores crimes socioambientais da história do país, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, na cidade de Brumadinho, com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Portanto, estamos aí nas proximidades dos cinco anos, muita coisa acontecendo, muita gente fazendo memória. Gratidão, Gabi, também por vocês, desse canal tão... eu considero tão alternativo e importante para o debate democrático, que vocês constituem hoje uma rede em favor de tantas causas importantes para o nosso mundo, para o nosso país. Que bom trazer aqui um pouco da voz de muitas pessoas que estão aí resistindo com muita dor, mas também com muita força, muita coragem. Sem dúvida, Dom Vicente, eu que agradeço o senhor pela sua gentileza de estar aqui, principalmente para reviver um acontecimento que é tão doloroso e tão delicado. Aproveitando que o senhor começou falando justamente sobre o horário, meio-dia e 28, quando a barragem se rompeu, onde é que o senhor estava, meio-dia e 28 do dia 25 de janeiro de 2019? E eu pergunto também para o senhor, que estava em Brumadinho quando aconteceu esse crime ambiental? O que mais te marcou nas histórias das vítimas e dos familiares? Porque houve um momento da tragédia, que eu imagino que tenha sido muito marcante. O que mais te impactou nesses primeiros minutos da tragédia e ao longo desse tempo, das pessoas, dos familiares, das vítimas, de todos esses atingidos que te procuravam? Eu imagino que procurando algum tipo de conforto, seja em relação à saúde mental, enfim, espiritual, ou também muitas pessoas impactadas pelo aspecto físico também, porque houve um impacto do ponto de vista dos minérios no corpo dessas pessoas também. Olha, toda vez, inclusive, eu peço desculpas aí, porque toda vez que a gente se remete a esse fato, a pontualidade dele, no momento que ocorreu, a forma com que isso se desenvolveu depois em nós, isso é uma emoção que revive, não tem passado, parece que é algo assim, é um trauma que não conhece ontem, está sempre vivo numa espécie de hoje. Então, você me perguntou assim, o que é o primeiro momento? O primeiro momento é um desespero, assim, caiu de fato alguma coisa, rompeu-se, a gente não sabe quem morreu, quantas pessoas, o que vamos fazer agora, mas ao mesmo tempo um desejo enorme de ajudar, sabe essa coisa que é uma força que até extrapola o cotidiano, é algo de uma, eu considero pela lógica da fé, uma graça, alguma coisa que nos vem assim como um chamado à responsabilidade, a cuidar, e isso foi tudo em meio a uma desorganização absurda, porque é um cenário de guerra, você se desestrutura todo um espaço afetivo, ambiental, geográfico, tudo altera, as estradas, o coração das pessoas, o humor, a alma, a convivência, aquilo passou a ser ali um grande canteiro de muitas coisas, era um negócio de cenário de guerra, porque era helicóptero resgatando o corpo, ao mesmo tempo era gente sepultando pessoas, famílias, tentando dar um amparo mínimo emocional, de fé, nas igrejas, nas casas, e coincidia com isso também muita coisa, havia isolamentos de comunidades que pela barragem ter rompido, teve comunidade que sofreu isolamento, então tinha que levar alimento, água, isso juntou tudo num tempo assim absurdamente de ruptura, rompeu-se. Eu penso, Gabi, que a minha vida começou um grande processo de mudança também, eu passei a me reconfigurar como um outro ser humano, do ponto de vista da minha missão como bispo também, eu tenho escrito sobre isso em vários espaços, começou um caminho de uma grande conversão ecológica, a consciência minha, desde o primeiro momento, foi crime, isso não pode acontecer, a gente tem que não basta esse estilo de sociedade capitalista, esse negócio do lucro a qualquer custo, o preço é muito alto, então eu vi ali a dor das pessoas, é de um desespero, eu não perdi pessoas no sentido de família, mas é como se você perdesse alguém e você vê o desespero de uma pessoa e sem saber assim, eu vou fazer o que? Então a grande mudança mudança minha, eu descobri que a caridade, o amor, ele não é só teoria e ideia, ele é corpo e nessa hora eu me lancei enquanto corpo, eu falei, vou pra lá e vou ficar no meio dessa gente, o que a gente conseguir, a gente vai junto. Sabe aquele verso que tem que a gente fala muito, ninguém solta a mão de ninguém, desde o primeiro momento, só restava em alguns casos o abraço e o choro, não tinha outra coisa por fazer naquele momento, mas eu creio que ali era a hora mais sagrada disso, uma experiência de fé, não abandonar Cristo na cruz, solidão da morte é muito terrível, ainda mais uma morte criminosa, né? É a morte que faz parte da vida, como disse Paulo Freire, toda vida tem morte, toda morte tem vida, mas essa morte em vida, interrupção da vida de forma tão violenta, isso é uma coisa que extrapola todo tipo de... acho que quem fica indiferente a isso já perdeu a humanidade, cresceu ali em mim também uma indignação profunda, isso já era sabido, isso foi de uma irresponsabilidade enorme, então acho que esse começo tudo misturou ali, eu não sabia direito onde que era, eu até hoje não sei como a gente conseguiu fazer tanta coisa, olhando o passado assim, é primeiro janeiro, Gabi, que eu passo longe de Brumadinho, é primeiro dia 25 que eu passo nesse quinto aniversário, eu fico pensando, nossa, retrospectivo, nem gosto de fazer retrospectivo, porque foi tanta coisa, tanta gente, tanta conversa, tanta ajuda, tanto abraço, infelizmente, tantos corpos sepultados e o pior ainda, né, tantos fragmentos, porque o crime, ele foi tão cruel, ele não deixou corpo, né, ele triturou a vida, isso é muito doloroso. Era nisso justamente que eu queria entrar, Dom Vicente, que é a crueldade de cinco anos anos depois desse crime ambiental, ainda se encontram segmentos desses familiares, quer dizer, das vítimas, né, e os familiares recebem essas notícias, não se encontram os corpos inteiros dessas pessoas que foram mortas, não mais, e ainda há expectativa de identificação de três vítimas a partir desses segmentos, então as famílias estão esperando para que um segmento dessa vítima seja encontrada, para que ela possa fazer o ritual de despedida, e isso é muito doloroso, né. Eu escutei, Gabi, o depoimento de uma mãe, quando ela pôde enterrar, ela sabia que não era o corpo, era apenas uma, algum membro que identificou, né, então fez o rito, é importante também falar disso, ela dizendo, olha que crueldade, eu ainda tenho que dizer que eu estou feliz de fazer e celebrar esse rito, sabe, porque eu sei que tem gente que não vai conseguir ter esse momento de despedida. Ela disse isso, eu achei isso muito forte, né, uma coisa tão trágica, mas as pessoas que ainda puderam encontrar, fazer a sua despedida, ainda puderam viver esse momento, algumas não puderam fazer, não puderam, isso é muito triste, é de uma crueldade muito grande, né, muito grande. É, mas, passar nessa coisa do, da dignidade dos corpos, o sistema atual é um produtor de, de, sei lá, é um produtor de morte, né, porque infelizmente não são também as únicas vítimas. Você vê que nós estamos passando a atravessar, porque você, nós falamos aqui dos corpos humanos, e os animais, e a floresta, e o rio, e a água, e os peixes, encontravam o cheiro que a gente sentia ali de peixe, de, enfim, mau cheiro, a poluição, enfim. Então, você percebe que com tantos dramas que nós estamos vivendo já no nosso planeta, aquecimento global, toda essa coisa provocada pela, por essa estrutura de lucro, de ganância, e você perceber que as coisas não estão mudando, que outros brumadinhos vão acontecer, seja por uma tragédia social ambiental ou por uma guerra, como tantas guerras que estão acontecendo. Agora, eu acredito no ser humano, sabe? Não sei se a Terra, a Mãe Terra, está tão convencida de que nós somos importantes, porque ela também reage às nossas crueldades, né? Mas eu acredito que eu vivi em Brumadinho uma espécie de transbordamento do bom, daquilo de bom que a gente é capaz. Se eu vi o horror, eu também experimentei, Gabi, a expressão mais plena de amor do que o ser humano é capaz. Porque eu também nunca vi tanta solidariedade na minha vida. Tanto amparo, tanta força, tanta união, tanta... Agora, se você me perguntar pelo depois, vai passando o crime, vão as disputas, disputas, olha, você quer ver uma coisa terrível também? É usar os atingidos, sabe? Você já imaginou? Eu aprendi isso nesse itinerário. Muitas organizações que ficam disputando, eu aprendi essa palavra, vamos disputar os atingidos. Eles são importantes, são para a minha organização, para a minha igreja, para a minha política, para o meu partido. Olha, de longe, hoje, eu agradeço a Deus por ter tido a coragem de... Claro, eu sou imperfeito, tenho minhas incoerências, muita gente me criticou, me critica, mas eu digo para você, não tem itinerário definido, não é claro na hora que a gente está num trauma desse. Para você tomar decisões, nem sempre a gente consegue ver muito o que vai fazer agora, a gente tem que simplesmente fazer e ir adiante, confiar e acreditar naquilo. Mas eu hoje também agradeço muito por não ter usado, sabe? Porque tem muita gente que ainda aproveita dessas situações para poder pensar em outros objetivos que não ajudaram as pessoas. E eu, graças a Deus, eu hoje posso dizer que estou em paz, lá no meu livramento de Nossa Senhora, na Bahia, no sertão, na Chapada Diamantina. Muita saudade ainda e com vontade de estar lá, né? Porque eu acho também que o trauma, ele é sempre um desejo de estar num lugar que a gente sabe que não existe mais. E é coletivo também, né, Dom Vicente? É, mas imagina a mãe e o pai que perde seu filho único, que perde, tem família que perdeu cinco, seis pessoas, eles vão querer sempre voltar, acho que é um pouco o que eu sinto, muito claro, muito, não dá para comparar, né? Mas o que eu sinto, assim, voltar a um lugar que na verdade não existe mais, né? Aquele filho morreu, né? Ele vai ter que ser agora... O luto vai ter que ser luta. Eu tenho essa... Eu aprendi essa frase ali. Como transformar o luto em luta? Isso é muito potente. Que o nosso luto seja... Que o nosso luto seja do verbo lutar. Então, Vicente, o senhor citou... É a única razão que dá para esperançar, né? Porque se a minha voz hoje, depois de cinco anos, já ajudou algumas pessoas a recuperarem, ou a gente a proteger algum tipo de território, ou a não acontecer uma violência, assim, tá bom. Graças a Deus. O senhor citou, Dom Vicente, o Rio Paraopeba, por exemplo, que não está em condições para uso para as pessoas que moram ali, para os animais. E a Vale diz que a estação de tratamento devolveu 52 bilhões de litros de água limpa ao rio. Mas o fato é que as imagens... A gente vê imagens da paisagem, é assustador, né? A gente vê lama. É isso que a gente vê. Em consequência desse crime ambiental, houve esse desgaste em todo o modo de vida da população. Eu falei do Rio, eu vi o depoimento, por exemplo, de um morador lá de Brumadinho, dizendo, a uma hora dessa eu estaria pescando, eu não tenho mais essa atividade, as pessoas não têm mais essa atividade. Era uma forma de trabalho também. Houve uma mudança em toda a cidade, eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque houve um aumento do custo de vida, supermercados, aluguéis, imóveis mais caros, um inchaço da população, sem contar o custo para a saúde mental, que é algo que a gente já começou a traçar aqui. Como que o senhor acompanhou essas mudanças também? A gente tem que... Eu acho que o ponto que me ajudou foi a questão da ecologia integral. Quando tudo está interligado, a Vale ou essas empresas, a narrativa delas, para reparar, não levam em conta o tecido rompido. Elas são... Eu tenho dinheiro, quanto que vale a sua dor? Aí vai lá e vou te pagar tanto. Quanto vale o seu filho que morreu? É, isso não é a lógica. Isso é outro crime. Isso é outro crime. É um crime continuado. A gente já até cunhou um termo que seria uma engenharia criminosa, engenharia criminosa. Se tratar dessa forma, como se você fosse curar essas coisas. E eu acho que, do ponto de vista do meio ambiente, nada foi feito. O rio continua lá sujo, poluído. Um ano atrás, eu ainda morava lá, um ano, não dois, aconteceu uma das maiores enchentes de Brumadinho. E nós fomos constatar ali, olhando, que eram os rejeitos que ficaram depositados no fundo do rio que vieram à tona. Era lama, Gabi. Nós entramos nas casas das pessoas, não tinha barro, não tinha lama do rompimento da barragem. Portanto, é um descaso, é um cinismo. E essas coisas de propaganda que estão aí na televisão, isso é uma maquiagem. Eu fico com a mãe que me disse, Odon, será que não terá uma justiça divina? Porque a nossa justiça é terrível. Você vê, tem um processo ali que não aconteceu nada, ninguém está preso, ninguém foi julgado, ninguém está condenado. E aí vai a empresa só julgando bilhões para fazer reparação, acordo com o Estado, e nesse acordo vira palco político, eleitoreiro, e vai fazendo tudo. E a cidade continua lá com o seu sofrimento, com o seu luto interminável, com o seu consumo. Nós fizemos lá uma pesquisa, até a Fiocruz divulgou isso, na minha época, que o Brumadinho lia essas pesquisas, da elevação do índice de consumo de ansiolíticos, de remédio para dormir, de crises como infecção urinária, que está tudo ligado à ansiedade, tudo isso daí é irreparável. Agora, cuida disso como? Dando dinheiro para a pessoa comprar remédio. É uma engenharia, de fato, criminosa. E as pessoas ficam à mercê de uma outra reparação. Quanto custa a paz de uma pessoa, a integração socioambiental, aí vai lá, vai, ele está fazendo aquela montuída de obra lá. Eu não sei, sinceramente, para que aquilo. deve ter sido também para aproveitar os rejeitos de minério, para poder ela também aproveitar isso. Porque isso, do ponto de vista real, que você vê ela comprando todo o território e as pessoas, inclusive, saindo de lá. Ou as que estão chegando, estão chegando por outras finalidades. Então, é muito doloroso tudo isso, sabe? e a nossa voz, o nosso grito, por onde nós vamos, é para que isso nunca mais aconteça. É o seguinte, o senhor falou a respeito da saúde mental das pessoas. Eu queria trazer alguns dados da coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Brumadinho, de que 2013 até 2019, ela tinha uma média de atendimento de 392 pessoas, 2019 a 2022, 2019 justamente quando aconteceu o rompimento da barragem, a média foi a 1090. E aí ela faz diversos relatos de gatilhos para essas pessoas, quer dizer, um barulho de helicóptero, porque no rompimento tinha muito helicóptero para fazer, para atuar ali nos resgates e tudo mais. Agora, outro ponto que o senhor tocou e que eu quero trazer aqui a importância de lembrar dessa data, porque esse crime ambiental em Brumadinho aconteceu só três anos depois de Mariana, do caso em Mariana. Temos também esse ano em 2024, a gente falou muito no final de 2023, mas já estava acontecendo há décadas, a questão da Braskem lá em Maceió, do afundamento do solo. E aí, levando em conta a questão da exploração da mineração e a forma como são conduzidas essas construções e o monitoramento dessas grandes empresas, o senhor disse que a gente vai repetir essa tragédia. E eu pergunto por que é tão difícil punir essas empresas e mais ainda prevenir essas tragédias anunciadas. O processo criminal, por exemplo, da Vale, ainda não foram julgados nenhum dos 16 réus da mineradora e nem da Tufsude, que fez aquela auditoria que fraudou o laudo de estabilidade da barragem, segundo as investigações. Então, é muito importante. Parece que o crime dá lucro. Só pode ser isso. Tem alguém ganhando com essas estruturas criminosas. Então, eu só posso entender que isso é aquilo que eu disse, que é uma engenharia lucrativa. Enquanto os pobres, os moradores, os trabalhadores de Mariana, de Brumadinho, de Maceió, estão pagando o preço com a vida, estão morrendo ou da forma com que os 272, foram 270 pessoas, adultos, e duas crianças no ventre das mães que tinham nome, viu, Gabi? Maria e Lourenço. Essas duas crianças, eu fiz até uma poesia, até Maria e Lourenço, haja lenço. Então, você percebe que, olha, a sequência de crimes socioambientais é porque isso está dentro de uma lógica do capital. Já está previsto isso. Eu tive um pesadelo uma noite que eu fiquei sem dormir só de pensar que esses crimes são programados. porque só pode ser isso, não tem outra explicação. Está tudo ali apontando para, já se conhecem os riscos, você continua deixando um refeitório com 300, sei quantos funcionários ali, você sabe que o roubimento da barragem foi na hora do almoço, na sexta-feira, devia estar todo mundo no seu momento de alegria, porque estavam voltando para casa no final de semana. então, agora, o que deveria acontecer? Punição. Só tem jeito de barrar isso com justiça. Não tem outra saída. Eu posso lutar, eu tenho os ritos, a gente consola o povo, é importante, inclusive, nós começamos uma bela, forte experiência, não sei se tem belo nisso tudo, mas tem uma forte experiência do coletivo dos atingidos, era um espaço de afeto, de choro, de conversa livre, espontânea, de pensar o futuro, falar de poesia, cantar música, rezar, as celebrações, da memória, de 25 sempre tem a missa, tem a caminhada, a romaria, o ato no letreiro dos familiares, isso tudo é muito importante. Mas o que eu aprendi depois de cinco anos escutando essa série de depoimentos de pessoas é que hoje a palavra justiça é uma palavra-chave de todo esse processo. Porque a impunidade ela é um tipo de tortura, é a consciência de que daqui a pouco quem sofre vai estar achando que ele mesmo é a causa do sofrimento. Porque ele não consegue sair dessa rede perversa, né? Não consegue, não tem força. Então, o clamor por justiça é hoje uma coisa assim... E justiça não é só também para ir lá e vai lá para a empresa e recobra tanto. Isso está sendo feito. São os acordos, né? São os acordos. Então, não tem acordo com o crime. Teria que ter mudança. Muito obrigada por o senhor aceitar nosso convite. Um abraço grande para o senhor. Até uma próxima. E obrigado pelo seu carinho de ter nos acolhido aqui e a todos que nos acompanham. Vamos lutar para... por um mundo novo. Que seja um mundo de irmãos e irmãs sem preconceito, sem vítimas, cuidando de uma casa comum que é a nossa mãe terra. Obrigada por isso, Dom Vicente. Um abraço para o senhor. Até mais. Videocast em detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às dez e meia da manhã ao vivo no YouTube por onde você acompanha toda a nossa programação. Antes de eu te lembrar que você continua por aqui no ICL porque tem muita coisa boa ainda na nossa programação, deixa eu só lembrar você a campanha de dois mil e vinte e quatro do ICL porque a gente começou mais um ano e você é nosso convidado para lutar com a gente por um mundo melhor. A gente estava agora mesmo inclusive falando sobre essa questão do rompimento das barragens. A gente também tem ainda muito ódio, fake news ligadas à política, assuntos que a gente trata aqui todos os dias, um conservadorismo que ameaça o magnado inclusive de voltar ao poder. A gente comprou essa briga aqui no ICL e a gente precisa claro de você aqui do nosso lado defendendo esse jornalismo que a gente escolheu, que é um jornalismo que tem como premissa a democracia em primeiro lugar, um jornalismo corajoso, então fazendo a sua assinatura aqui no ICL você já está apoiando tudo isso, além de apoiar o nosso jornalismo, você também tem acesso a duzentos e cinquenta cursos, mais de duzentos e cinquenta, tanto nacionais como internacionais na nossa plataforma. Também tem uma super novidade que é o seguinte, gente, os membros do ICL agora eles vão poder aproveitar esse clube de benefícios, para quem não está assistindo agora é o momento de colocar na tela também para dar uma olhada porque tem descontos de até sessenta por cento em lojas, restaurantes, farmácias, cinema, enfim, é muita coisa interessante, centenas de serviços, então se você assinar o ICL até o dia vinte e quatro de janeiro no Plano Solidário, portanto hoje, dia que esse episódio está indo para o ar, para quem está acompanhando agora que está saindo, você ganha o livro Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, olha só, autografado, A História Proibida do Clã Bolsonaro, livro importantíssimo, gente, para entender a história do nosso país, tem também o livro Travessia de Banqueiro a Companheiro do Edu Moreira, nosso Eduardo Moreira, e também o primeiro livro físico da editora ICL, que é o Noam Chansky, que escreveu e é editado pela nossa editora, o livro Como Parar O Relógio do Juízo Final, essa capa linda que você está acompanhando na sua tela. Mas olha, é tempo limitado realmente, então tem que ser nessa quarta-feira para quem está nos acompanhando agora, para não perder essa oportunidade, você acessa icl.com.br barra em detalhes para ajudar a gente a continuar essa luta firmes e fortes nesse ano de 2024. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, agora sim, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o rolê ICL e na sequência, cinco horas, aliás, seis horas da tarde, seis horas da noite, você fica com o ICL Notícias, segunda edição, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até segunda-feira, porque a gente vai ter feriado em São Paulo, então segunda-feira a gente está de volta no Em Detalhes. Tchau, tchau. A extrema direita segue com força total em nosso país e o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo, querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Gilberto Ancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil, ao longo do Meadão. Meio mandar por causa de todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia em 2024. Acesse icl.com.br Vamos à luta!